Cheguei no peru, rapaziada, aí, olha, 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 não é boa só ele não, estamos aqui na fila da balança, aí, beleza, vamos lá acabar os trânsitos E aí, meus amigos, beleza, eu por cá, na famosa cocheira no Peru, onde a gente tem o caminhão, não consegui ensinar para vocês onde que estava de noite, mas graças a Deus, entreguei o caminhão, o caminhão entregue 100%, inteiro e limpo, como sempre, Fechou? Cadê meu caminhão? Cadê meu caminhão? Cadê? Tá lá na frente, esse aqui, ó, esse aqui, caramba, já movimentaram os caminhões de lugar aqui, aí, bruto entregue, fechou? 100%, graças a Deus, aqui no Intac, né, no Peru, é, beleza, faz uma entrega perfeita, graças a Deus tudo certo Fechou, rapaziada, não consegui filmar para vocês onde, aí, eu vim aqui para pegar um negócio aqui, e, fazer o vídeo para vocês, para não ficar sem finalizar o vídeo da entrega, beleza? E, se você gostou, deixa o like, comenta aí o que achou, esses séries de vídeos, quer ver? Vem com os parceiros aqui, ó, Fernando e Luiz Fernando, ó, beleza? Aí, ó, esse caminhão fica tudo aqui, ó, na tarde a cocheira, chama de cocheira esse assinamento, hehehehe, tá vendo? A carreta chegou agora, o Maczão, ó, vem louco o Maczão, né? Tudo foi aí, ó, Volvo, Scania, Mercedes, Volkswagen, tudo aí, fechou? Deixa eu ver com os caras lá, se acharam que eles vêm pegar, porque esqueceu o negócio ali, ele veio buscar Solzinho saindo agora, vai esquentar, aqui é frio, que noite, fechou? Daqui a pouco nós vamos lá na cidade, vamos fazer umas coisas, dar uma volta, comprar umas coisinhas E de noite nós vamos meter marcha, de volta pra casa, pra São Paulo, hehehehe Beleza? Mas é isso, só pra mostrar o que foi finalizado a viagem O caminhão entregue, 100%, aí, ó, todos, relance Tamo junto, muito aí que eu já volto com vocês Estamos aqui dando uma volta intacta, né, agora, ó o caminhonete, se liga, hehehehe As longas, olha lá o chinelo, posso falar o chinelo, ó O Luís vai ver o chinelo pra ele comprar um chinelo, aí, ó As galerias aí, ó Comprar o chinelo quando ele quebrou, ele tá de tênis Quebrou não, ele perdeu no caminhão, na verdade, caiu do caminhão Deixou no degrau do caminhão, caiu Olha essa caminhonete, se liga Olha aí, ó Olha os ponchos, as roupas Vamos por cá, olha lá, tem de tudo aqui no Peru, aqui em Tacna, olha lá Galeria comercial, carro a marcar É, rapaziada, tamo aqui dando rolê Pegamos caminhão, tamo no hotel Como eu disse, hoje à noite a gente vai embora Enquanto isso, vamos lá, vamos voltar Comprei uma calça aqui, da hora É, estilo militar Eu gosto Fechou? Olha lá, estão negociando chinelo ali É, tá certo, que no short não mama, né Beleza? Cheio de galeria aqui, assim, ó Mas é isso, vamos que vamos Daqui a pouco eu vou almoçar Eu volto com vocês, fechou? Tamo junto Se liga Isso aqui não tem não, difícil achar isso aqui, hein No Brasil aí, ó São Paulo, pelo menos Não tem mais Orelhão aí, ó É da hora, né Ai, caramba Vamo que vamo Tô no rolê A cá Centro de Itaquina Centro comercial Pra ver essa rua Olha Da hora Na sombra é um filho do caramba Bora Que bora É, meus amigos, é isso Fizemos umas comprinhas Com uma sacola cheia de coisa Fechou? Tô chegando no hotel Então eu vou almoçar Já, já Descansar um pouco Mais tarde sai fora Beleza? É isso Ó Os dois doidos ali As compras deles Fechou? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Na série de vídeos Graças a Deus Mais um grupo entregue 100% Limpo e perfeito estado Fechou? Em Itaquina no Peru Agora vamo ver Onde que eu vou estar Nas próximas viagens Qual bruto que eu vou estar Beleza? Espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter assistido Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí o que achou Beleza? É isso Obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Valeu Fui Fui Tchau